Toda a Copa é a mesma coisa, uma seleção de craques fica fora do Mundial por conta de contusões. Esse ano não foi diferente, já são mais de 50 desfalques de Valdez no gol, a Falcão Garcia no ataque colombiano, tem muito jogador que sem dúvida nenhuma vai fazer falta. A última baixa foi o meia Marco Reus. A Alemanha que já tinha perdido Batstuber, Schmelzer, Gundogan e Lars Bender veio para o Brasil sem o jogador do Borussia Dortmund, que se lesionou no jogo contra a Armênia durante o último fim de semana. E o que era para ser um simples amistoso, teve uma das imagens mais fortes da temporada de aquecimento para a Copa. A lesão do mexicano Luiz Montes no jogo contra o Equador chocou. O meia fraturou a tíbia e perdeu a vaga na lista final de convocados do técnico Miguel Herrera. Quem também perdeu um jogador importante foi a Itália. Ricardo Montolivo quebrou a perna depois de uma entrada do irlandês Alex Pierce, precisou ser operado e deve ficar seis meses longe dos gramados. Já o ganês Jerry Acaminco deve ficar fora por três meses, depois de uma lesão sofrida no tornozelo no amistoso contra a Holanda. A laranja pode ter passado ilesa no jogo contra a Gana, mas o meia Rafael Van der Waart acabou cortado, depois de sentir uma lesão muscular num treino. Entre o fim da temporada europeia, amistosos e treinos, ainda seguem na corda bamba o uruguaio Luiz Soares, após uma cirurgia no joelho e que ainda não treinou com bola. Com uma tendinite, uma lesão muscular, outro que preocupa é a estrela de Portugal, Cristiano Ronaldo.